Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui um tour pela minha cozinha, tá bom? Vou mostrar aqui a minha cozinha para vocês, dê um like para mim, se inscreva no canal, ok? Então vou começar aqui, ó. Aqui entra a porta, lá é a minha área, né? Só a cozinha por enquanto. Aqui é a minha pia. Ó, tá a minha, agora terminei de dar uma ajeitadinha aqui, né? Já tem umas loucinhas ali. Tem uma panelinha aqui que tá com, deixei ela de molho aqui, né? Aqui é minhas plantinhas, ó. Minhas plantinhas voltaram, ó. Tinha morrido, estão todas elas grandinhas de novo. Aqui é noite, por isso que tá escuro lá na rua, porque é noite aqui, ó. Meus catos, minhas florzinhas. Aqui tem mais um vasinho, ó, com a mesma folhagem dali, né? Aqui tem mais outra, ó. Essas coisinhas brancas é casca de ovo, que eu coloquei para... que é adubo, né? Essas pintinhas brancas aí, é casca de ovo, tá, gente? Aqui é minha janela, já tá. Eu deixo ela fechadinha, que é a noite, né? E minha cortina tá meio feinha, né, pessoal? Vou comprar uma cortina nova. Não tem nem... nem... não tem nem com o que prender mais cortina. Por enquanto tá assim, né? De qualquer jeito, né? E aqui é minha torneira, ó. O filtro, né? É isso. Aqui é meu fogão. Ali tem a lixeirinha, meu fogão. Minha chaleirinha aí, ó. Moda antiga. Eu coloco isso aqui pra não entrar bicho pra dentro, né, pessoal? Entra bicho pra dentro, né? É... às vezes entra, né? Algum bichinho. Né? Esse aqui é meu fogãozinho. E eu sou sozinho aqui, né, pessoal? Sou sozinho, então não tem muita coisa. Meu bujãozinho, eu tenho que colocar uma capa, comprar uma capa também, porque eu tô sem capa de bujão, né? Minha geladeirinha, geladeirinha simplesinha, né? Aqui é toda de azulejo, ó, a parede, né? Lá tem o quadrinho. Aqui tá meu... meu esticador, ó. Esse é um trabalho que eu fiz, ó, de crochê, né? De esticador, né? Aqui eu guardo minhas vitaminas, aqui umas coisinhas. E aqui é meu armário. Um armarinho pequenininho, ó, que é só pra mim, né? E tá... tá até vazio, gente, ó. Só tem umas coisinhas aqui, né? Eu vou ter que fazer rancho, eu tô com um pouco de rancho, né? E... Tem umas coisinhas ali em cima, que isso aí é meu... Aqui é minha mesa, ó. Aqui fica a minha mesa. A mesa é grande, a cozinha é bem pequenininha, mas a mesa é grande, ó. Só tem uma cadeira, porque tá só eu aqui, né? Aqui eu guardo uma coisinha aqui, ó. Vou colocar pra almoçar, minha bíblia, meus cadernos, minhas canetas, alguma coisinha. Essa foto aqui do meu filho, ó. Do meu filho e da minha nora, né? Vamos aparecer na minha nora direita ali. Aqui eu tava bem gordo, agora eu até mais magro um pouco. E a minha TVzinha, que eu não olho quase, né, pessoal? Ó, nem olho quase TV, né? Minha TVzinha é bem pequenininha, antiguinha. Mas eu não olho quase TV, né, gente? Aqui eu taco aqui, ó, algumas coisas que é pra não pegar poeira, né? E... Esse aqui foi a minha nora que me deu essa garrafa térmica, ó. Uma jarra térmica. Coloco café, né? E dou uma tapadinha aqui assim pra enfeitar. Coisinha simples na minha cozinha, né? Essas latinhas aqui são a minha irmã ia botar fora, eu garrei e coloco bolachas nela, né? Coloco bolachinhas nelas, né? Ela ganhou de aniversário. E ela ia colocar fora essas latinhas e eu guardo bolachas nelas, né? E é pouca coisa que eu tenho aqui, ó. Aqui meus prendedores. E aqui, esse saquinho aqui de... Pra juntar sacola, ó, fui eu que fiz também. Crochê. Ó. Coloco sacola aí. E é pouca coisa, né? Aqui a minha folhinha ali. É só isso que eu tenho, gente. Aqui na minha cozinha aqui atrás não tem nada. Eu vou comprar uma fruteira pra botar aqui atrás, né? E é isso. É só a cozinha por enquanto, tá? Eu vou mostrar pra vocês. É... Olha só como ela é pequenininha, né? É só com uma pessoa. Cabe duas pessoas aqui. Pra ficar duas pessoas que fica apertado, né? Parece um kitnet, né, gente? Ó. Aqui tem uma toalha que às vezes quer secar minhas mãos aqui. Ó. Né? Então, tá aí a minha cozinhazinha pra vocês verem. Pequenininha, né? E muito bonitinha. Eu gosto muito de tá aqui. Muito confortável. Falta alguma coisinha, mas aí a gente... Aos pouco vai... Vai conseguindo, né? É isso aí. Eu não tenho batedeira, só tenho aquele liquidificador ali. Lá em cima que tá meio bagunçadinho lá em cima, mas eu guardo sacos de ervas, chá de ervas ali em cima, né? Aquelas loucinhas ali é só pra enfeitar mesmo, né, pessoal? Vai dar uma enfeitadinha aqui só, porque eu não uso elas, né? Aqui os sacos de... Que eu deixo ali com as ervas, né? Fazer chá. Lá aqui no meu quadro, ó. Quadrinho que eu ganhei da minha nora. Na minha primeira nora, né? Na primeira nora que o meu filho se separou. Aquela minha... Da primeira nora. É isso. Por enquanto é só a cozinha, tá? Que eu tô fazendo. O tom. O tom pela minha cozinha. A casa que é grande, gente, vocês sabem, né? Eu já fiz vídeos aí mostrando a casa. Né? Depois eu vou mostrar a área, o banheiro, né? Outro dia pra vocês, tá bom? Fica com Deus, ó. Tchau!